No vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês quais os produtos mais caros que eu tenho. E fica um aviso, muitos desses produtos foram comprados em free shop, ou alguém da família que viajou, ou quando eu viajei, ou eu aproveitei uma promoção, porque como todo mundo, eu dou valor ao dinheiro que tem, mas também, às vezes, não abro mão e vou explicar pra vocês porque que às vezes é interessante você tem um produto e que tipo de produto caro que é interessante se ter. Então vamos lá, os produtos que eu acho que devem ser os mais caros que eu tenho, mas na verdade eu não comprei nenhum dos dois, eu tirei naquele programa de pontos da Sephora. São os primers da Guerlain, esse aqui é o da linha Meteorites, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eles têm micro bolinhas iluminadoras que dão um brilho maravilhoso à pele, excelente, tanto pra quem tem mais de 30, quanto pra quem tem menos de 30, mas quer dar um glow leve e bonito na pele. O segundo é um produto que eu super indico pra quem tem mais de 30, porque quem tem menos de 30 não vai ver efeito nenhum, que é esse primer com ouro, com partículas de ouro da Guerlain. E ele faz, ele tem um efeito tensor e traz um lift imediato. Quem tem menos de 30 vai ver um efeito bonito na pele, mas não vai perceber disfarce de linha, disfarce óptico. Mas não vai perceber disfarce de linhas e disfarce óptico e é um produto caro, então eu acho que quem tem mais de 30 e quer investir no primer caro, vá no Meteorites. Esse aqui tem um efeito mais tensor, é excelente e maravilhoso pra quem tem mais de 30. Em seguida, eu acho que o produto mais caro que eu tenho é a base Maestro da Armani, que é uma base diferenciada e foi a mãe de todas essas bases em conta-gotas que a gente vê por aí. Ela foi a primeira, a Armani foi a primeira marca a lançar uma base de conta-gota. A fórmula dela era muito diferenciada pro que a gente via na época, porque são pigmentos suspensos em olhos e esses olhos em contato com o rosto, eles vão evaporando conforme a necessidade da pele, dando um acabamento super natural. Não é uma base barata, eu acho que nos Estados Unidos custa em torno de 60 dólares, que é quase o dobro do preço de uma base regular lá, mas é uma base maravilhosa, é uma das minhas bases favoritas pra maquiagem à noite. Atualmente, não sei se eu recompraria, porque a da Dior é bem parecida, mas ela é um produto caro que mora no meu coração, tanto que eu tô no segundo vidro e ela se mantém intacta, mesmo por muito tempo guardada em boas condições. Em seguida, vem as bases da Guerlain. Esse aqui é o BB Cream Meteorites e essa aqui é a Lingerie de Pou na versão Aqua Nude. O BB Cream eu experimentei na Sephora, amei, só que esse BB Cream oxida demais na minha pele. Ele realmente deixa um efeito de pele de bebê, eu ganhei uma amostra dele, amei, esperei uma Black Friday dessas da vida, uma promoção na Sephora, pra comprar um. Não sei se eu recompraria ele, porque essa questão da oxidação é uma coisa meio que me incomoda, então eu acabo sempre tendo que pingar uma outra base que neutraliza junto com ele, mas ele dá um efeito lindo, lindo na pele. A base Aqua Nude da Lingerie de Pou, eu amo, porque essas bases de Lingerie de Pou, elas são maravilhosas, só que a tradicional vincava muito na minha pele. E essa versão Aqua Nude, ela é um pouquinho mais leve e ela deixa a pele linda e tem uma cobertura mais seca, sem ser exagerada, porque se eu uso uma base com uma cobertura mais densa e seca, ela craquela na minha pele, e essa aqui não craquela. Por isso que eu amo essa base e, apesar de cara, vale muito a pena, porque ela rende demais e o cheirinho das coisas da Guerlain é uma coisa maravilhosa. E já que nós estamos falando em base da Guerlain, outro produto caro que eu tenho é o pincel de base da Guerlain, que eu comprei junto com essa base aqui e é maravilhoso. Eu só comprei esse pincel porque a promotora da Guerlain estava lá e aplicou essa base Aqua Nude em mim usando esse pincel e me mostrou a técnica certa de usar, que é fazendo movimentos circulares para espalhar bem a base, especialmente se a base for bem seca. E, para onde você quer disfarçar, usar esse efeito de stippling aqui para criar um efeito blur. Então, nas linhas de expressão, aqui onde eu tenho poros mais abertos, aqui nessa área, você cria um efeito blur. Então, primeiro você pole e depois você cria o efeito blur no resto do produto que está no pincel e amei, gente. Foi investimento, mas um investimento que valeu a pena. Não tenho usado outro pincel de base, inclusive para passar base em conta gota desde que ele veio para cá. As cerdas são sintéticas e quanto mais você vai usando, mais gordinho ele fica. Em seguida, vem os pós. Eu tenho três pós, digamos assim, ricos. Um dos primeiros pós ricos que eu tenho, esse eu guardo mais, assim, eu nem uso tanto mais, porque esse ainda é da época, de antes de eu ter blog, na época que eu morava na fronteira com o Uruguai, eu guardo ele mais por um... Apesar dele estar intacto para uso, tá? Eu guardo ele mais por uma questão afetiva do que de uso mesmo, que é o Prisme Livre, da Guerlain. E ele vem com quatro tons diferentes de pó, que eles se misturam e criam um efeito natural na pele, ó. Esse aqui é o número quatro. O meu tom de pele clareou bastante desde que eu comprei esse pó, então eu uso ele atualmente mais para fazer contorno de rosto, dar uma queimada no centro de rosto e fazer contorno. Ele é maravilhoso, mas é um produto caro mesmo lá fora. Em seguida veio um Meteorites, da Guerlain, que eu tenho numa versão mini, que na verdade eu peguei um desapego há uns anos atrás. Esse aqui é o Beige. E eu amo esse pó. Para finalizar, mas não para finalizar, assim, ah, eu quero uma pele opaca. Para dar um glow, especialmente em bases, assim, mais pesadinhas, tipo a lingerie de pó, ele dá uma complementação muito boa, um glow muito bom, sem ficar muito acumulado e craquelar, mas ele dá um glow bonito que você só vê normalmente em fotos ou em vídeo. E o meu amado, vocês sabem que eu amo esse pó, o meu já está quase no final, que é o Forever & Ever, da Dior, que é um pó solto na linha daquela... naquela linha dos pós branquinhos, que sela a pele, não marca linhas, dá um efeito Photoshop bacana, e é um dos meus pós favoritos da vida, é esse Forever & Ever, da Dior. Depois vem o primer para cílios da Guerlain, que é a máscara perfecto da Guerlain, e o mais bacana dela, a fórmula é maravilhosa, ajuda no crescimento e no fortalecimento dos cílios, e o legal que ele... eu não sei se aqui no vídeo vocês vão conseguir ver, mas ele não é branco como os outros primers de cílios, ele é um rosa bem clarinho, da cor da embalagem, então ele é um rosa bem clarinho, então o legal dele é isso, porque tem gente que usa esses primers brancos, e se vai tirar foto, ele aparece, esse aqui não aparece exatamente por ser rosa, amando, 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 excelente, os cílios nunca foram tão grandes da vida, desde que eu comecei a usar esse primer da Givenchy. Em seguida, vem dois corretivos, o da Nars, que é o Radiant Creamy Concealer, que eu até esperei a Black Friday da Sephora no ano passado pra comprar, e eu tenho um caso de Amor e Ódio, porque esse corretivo é maravilhoso, mas ele vinca demais em mim, mas, mesmo vincando, ele é tão maravilhoso, que eu não deixo de usar, só que eu evito usar ele na época mais seca do ano aqui em Brasília, que aí ele vai vincar mais ainda, e um que eu conheci atualmente, que é o Efacernes de longa duração, da Lancome, que é um tubo bem grande, vem 15ml, mas é um corretivo caro, o meu na cor 3, mas a vantagem dele é que ele agrega tratamento e corretivo, então na fórmula dele também tem um pouquinho de tratamento, e o tubo é muito grande, que eu já estou amando, tem sido o meu corretivo atual, esse ano, esse da Efacernes, e estou adorando, em seguida vem dois batons, um do Tom Ford, que chama Casa Blanca, que eu comprei na última vez que eu viajei aos Estados Unidos, e o mais recente, que é o da Pat McGrath, que chama Omi, que é o que eu estou, por sinal, hoje, porque eu tinha muita curiosidade em saber como é, esse batom da Pat, que todo mundo diz que tem uma pigmentação sem igual, uma fórmula sem igual, para quem não conhece a Pat McGrath, ela é uma maquiadora top, top, e resolveu criar uma linha de maquiagem, com produtos de altíssima qualidade, então esse batom é o batom da linha Matte Trends, eu vou deixar a lista com o nome de todos os produtos aqui, na cor Omi, então olha a pigmentação dele, ele é mega pigmentado, o do Tom Ford também é muito pigmentado, e dura muito nos lábios, esse da Pat também, dura muito nos lábios, então esses são os batons mais caros, assim, digamos assim, que eu tenho, ainda de maquiagem, os produtos mais caros, paletas mais caras, que eu tenho são as Naked da Urban Decay, que são caras, inclusive lá fora, eu tenho a Naked 2, que é de tons neutros, mais para o marrom, dourado, a 3, que é minha favorita, que são tons rosados, e a Hit, que é a mais recente, maravilhosa, em tons de vermelho, mesmo elas sendo caras, eu acho que vale investir, vale o custo-benefício, são 12 sombras em cada paleta, a pigmentação das sombras da Urban Decay, é maravilhosa, então eu acho que vale muito a pena, por isso, é cara lá fora, uma paleta dessa, eu acho que custa em torno de 50 dólares, mas eu acho que vale a pena, porque a pigmentação das sombras da Urban Decay, é sem igual, o acabamento delas, mesmo das cintilantes, das mates, é sem igual, então se você pode mexer, eu acho que vale o investimento sim, hoje em dia, os esmaltes brasileiros evoluíram bastante, certeza que já tem uma cor parecida com essa, e esse aqui, que é maravilhoso, do Tom Ford, que chama Minx Brûlée, que tem esse tom de nude chiquerno, esse sim, eu nunca encontrei esse tom, similar em nenhuma outra marca mais barata, porque esse esmalte é maravilhoso, é esmalte rico, você usa, e assim, aquele esmalte nude maravilhoso, sem ele, que tratamento de pele, quais são os produtos mais caros que eu tenho, não muitos, tá? O Farsali Unicone Essence, que é aquele sérum, até que a Coloss criou, semana que vem, eu vou fazer um vídeo comparativo, que tem antioxidantes, e que serve como primer, esse aqui também serve como tratamento de pele, eu uso ele mais como tratamento de pele, do que com primer, e a máscara Nostro Jetix, Plastic Sculpt, da Givenchy, essa máscara, gente, é ainda da época anterior, eu guardo esse aqui, por efeito amoroso, porque é um, ela vem um kit com várias, na época, que eu lembro que ela custou uns 50 dólares, mas vem várias, tipo umas 10, ampulinhas dessas, e aí você aplica no rosto, ela fica furta a cor, e o efeito dela na pele, parece que você foi para o melhor spa do mundo, você tirou as melhores férias do mundo, que a sua pele está super descansada, e refrescada, mas atualmente não dá para comprar, com dólar, esse preço que está, não dá nem no free shop para comprar, ela é até difícil de achar, lá fora, mas quem achar, ela é maravilhosa, para quem tem mais de 30, ela é espetacular, e realmente dá, faz uma diferença na pele, assim, que a pele fica, realmente mais recuperada, com a aparência rejuvenescida, de cabelo, os produtos mais caros que eu tenho, são os produtos da Davines, atualmente eu só tenho, a linha Oi da Davines, e assim, são produtos caros, mas são produtos que valem muito a pena, porque eles entregam o que promete, então o shampoo de nutrição, ele vai te dar nutrição no cabelo, esse aqui é o Oi, que ele pode ser usado como máscara, e condicionador, para todos os tipos de cabelo, tem um cheiro maravilhoso de lavanda, e gente, isso aqui, ó, estão vendo essa quantidade aqui? Foi o que eu gastei em um ano, eu tenho essa máscara há um ano, então foi o que eu gastei em um ano, eu gastei só isso, então os produtos da Davines são veganos, tá, e são super concentrados, então vale a pena investir no produto da Davines? Vale, porque eles são super concentrados, tanto que a validade dele, é até prolongada, se a gente for comparar com a maioria dos produtos, para cabelo do mercado, tá, por isso, porque eles são muito concentrados, então eles acabam tendo, uma longevidade maior no nosso box, no nosso necessaire, eu também tinha, eu também tinha a linha No No, mas ela acabou de acabar, no dia anterior é o que eu gravei esse vídeo, que é a linha de nutrição maravilhosa também, e de perfumes, os perfumes mais caros que eu tenho, são esses dois, o Maison Martin Margiela Untitled, eu conheci esse perfume, meu marido fez uma viagem, ganhou a amostra desse perfume, de brinde em uma loja de departamento, e aí, eu fui usando, porque eu nem conhecia um title, né, uma, foi um, era uma embalagem que você nem dava muita, trela assim, mas depois que eu usei o perfume, eu falei, nossa, que perfume maravilhoso, aí quando eu fui procurar, eu fui ver que ele era muito caro, ele tem um cheiro fresco, aquele cheiro fresco, sabe, que fica na pele, eu acho que não chega a ser caro como um John Maloney, mas é um perfume caro, eu tenho o meu, eu acho que há dois, três anos, e vale muito a pena, gente, maravilhoso, maravilhoso, e é um perfume que quase ninguém conhece, então, é meio que um cheiro meu, marca registrada, e maravilhoso, e o outro é o C, Eau de Toilette do Giorgio Armani, que é um incrível caso, onde um perfume, que é Eau de Toilette, é mais caro do que o Eau de Parfum, é, esse perfume, aqui no Brasil, eu acho que ele custa 500 reais, é uma coisa absurda, então, eu esperei alguém viajar, pra encomendar, e mesmo lá fora, ele não foi barato, mas ainda chegou a metade do preço, que ele custa aqui no Brasil, essa aqui é a embalagem de 50 ml, a de 50 ml aqui no Brasil, eu acho que custa isso, gente, 500 reais, então, eu paguei metade do preço, então, mesmo sendo caro lá fora, valeu a pena, e é um perfume muito chique, marcante, CC é muito forte, então, assim, dois perfumes que eu investi, e que valeram muito a pena, por que que esses produtos, são tão caros, eu vou explicar pra vocês, a lógica básica, de por que que as vezes, um produto é tão caro, produtos da Guerlain, são caros, produtos da Giorgio Armani, make up, são caros, por que? porque essas marcas, elas investem em matéria-prima, e tecnologia, pra chegar nessa fórmula de produto, é diferente, normalmente, essas marcas, as vezes, são até pioneiras, em descobertas de fórmula, como é o caso, da Giorgio Armani, com a base em conta gotas, foi a primeira de todas, então, a matéria-prima usada, é de qualidade superior, o pigmento usado, é de qualidade superior, o solvente, aquilo que dissolve a fórmula, é muito pesquisada, é muito testada, a durabilidade é maior, então, assim, o que torna um produto caro, caro, é isso, matéria-prima, investimento em tecnologia, de fórmula, isso é o que torna um produto caro, todo produto caro, vale a pena? não, gente, tem produto caro, que não se dá, você simplesmente não se dá, então, é por isso que eu recomendo, você quer comprar um produto caro, não compre no escuro, procure resenhas, teste se for possível, sabe, porque é um investimento que você está fazendo, vale a pena comprar um produto caro? sim, especialmente para quem tem mais de 30, uma base mais cara, de uma fórmula que seja apropriada para a sua pele, vai fazer toda a diferença, então, vale a pena investir num primer mais caro, vale a pena investir numa base mais cara, num pó mais caro, se você tem mais de 30 assim, porque ele vai te trazer um resultado, e um acabamento, e até benefícios que vem agregado na fórmula, muito melhores, vale a pena investir em creme de rosto, e produtos de pele caro? Nem sempre, tá? Então, o que eu recomendo comprar de produto caro? Base, para quem tem mais de 30, pó, para quem tem mais de 30, um bom produto de cabelo, como o Davines, batom, vale a pena? Vale, de cores clássicas, então, compre, se você for optar por produtos caros, opte por cores clássicas, que nunca vão cair de moda, um batom mais caro, ele tem uma durabilidade maior, que o batom, que a gente está acostumado a usar, é aquilo que eu falei, investimento em fórmula, em qualidade de produto, em pigmentação, para conseguir aquela, digamos, aquela fórmula perfeita, esmalte, vale investir? Hoje em dia, não, esses esmaltes que eu tenho aqui, eu acho que o mais recente é o Tom Ford, ele tem 4 anos, o Chanel, na época, só a Chanel fazia aquelas cores diferentonas, então, todo mundo, essa cor aqui, que é uma cor específica, eu fico me perguntando, se o Jabuticaba da Colorama, não tem esse mesmo tom, mas na época que eu comprei, só ele tinha esse tom, os da Chanel nem duram tanto, nas minhas unhas, todos os Chanel que eu tenho, eu tenho esse, tenho o tal do Paradoxal, que é aquele marrom, né, que foi uma das primeiras ferras, da Chanel, que é um marrom, meio taupe, assim, que ele vale a pena pela cor, realmente, nenhuma das dupes, assim, são tão parecidas, e, eu tenho preto, eu tenho um pêssegozinho, mas hoje em dia, não compraria esmalte da Chanel, porque as marcas nacionais, tem uma qualidade, melhor até nas minhas unhas, e cores semelhantes, então, não compraria um esmalte Chanel, definitivamente, eu recomendo também, se você for comprar um esmalte, de marca importada, que compra em uma cor clássica, já esse, então, o formato valeu muito a pena, porque é uma cor linda, diferente, que eu ainda não achei em nenhum lugar, e ele dura muito nas unhas, e é muito maravilhoso, agora, a vantagem dos esmaltes, importados, em relação aos esmaltes nacionais, é que, ambos esmaltes, tem mais de três anos, e a fórmula deles, está intacta, então, nesse ponto, vale a pena comprar esmalte importado, só por isso, agora, em termos de acabamento, durabilidade, os nossos nacionais, são tão bons quanto, então, esse foi mais um vídeo, de tour pela penteadeira, dessa vez, eu mostrei os produtos, mais caros que eu tenho, se você gostou desse vídeo, clique em like, para ajudar a divulgar o vídeo, e o novo canal, acompanhe também, as minhas redes sociais, que levam o nome, de Claumelo Blog, onde eu mostro novidades, recebidos, produtos que eu comprei, coisas legais que eu vi, antes delas virem parar, aqui no Youtube, e no blog, e acompanhe também, o blog, Claumelo.com, onde eu tenho, duas resenhas semanais, além do vídeo, de todas as quartas-feiras, e os links estão, aqui na capa do Youtube, e aqui embaixo, no box de descrição, um beijo, e até o vídeo, da semana que vem.